E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Clash of Clans. Quem falou que Tubarão não tava trazendo vídeo de Clash of Clans, galera, toma, CV11, começar lá do top mesmo, do meu parceiro Prost, do clã Morte Pé de Carona, galera. Esse clã aqui é top, eu ajudei a fundar, hoje eu tô como membro, porque eu não tô com tempo pra poder administrar, entendeu, galera? Os parceiros lá entenderam de boa, entendeu? Se você tiver um CV9 Pica das Galáxias, pode bater lá na porta que vai ser bem recebido, valeu, galera? Vou tá voltando freneticamente postar vídeo de Clash of Clans, pô, mas eu preciso de vocês, galera. Eu preciso que vocês divulguem os vídeos, compartilhem, deixem o like, porque, galera, o vídeo de Clash of Clans quando eu posto, caraca, galera, dá muito a poucas views. Então, vamos fortalecer, vamos bombar esse vídeo aqui, galera, vamos fortalecer. Então, vou tá pausando alguns pontos pra poder explicar, valeu, galera? Pra vocês entenderem mais ou menos como funciona. Eu sei que tem muita gente que é PTzeiro aí, entendeu? Não vai ver esse vídeo, ah, porra, não precisava pausar, deixava rolar. Mas tem muita gente que precisa, entendeu? Então, vamos lá, vamos botar pra rolar que vocês terem uma ideia aqui, ó, Que ele vai começar aqui por cima, entendeu, galera? Olha isso, ele começou com o terremoto ali, ó, ele vai abrir essa passagem todinha ali e ainda deu um dano naquela defesa. Principalmente naquela águia ali que é muito apelona. Vamos voltar aqui o... O replay, ó. Repara aí, galera, como é que ele jogou os lançadores. Ó, olha isso, ó. Se liga. Olha, ele jogou lá em cima alguns lançadores junto com a curadora, duas curadoras. E mais aqui na ponta aqui, galera, ele jogou mais alguns lançadores, se eu não me engano, ele jogou 4 de cada lado. Eu não fiz as contas, entendeu? Mas acho que é isso mesmo, que ele levou 29. É isso mesmo, galera. Ele jogou 8 lançadores e 4 curas. Mas olha isso, cara, o que que ele fez? Ele jogou assim pra poder o quê? Limpar essas edificações que tem na lateral. Dá direção o castelo do clã, que é gigante. E vi com o rei, rainha e o novo herói por trás, galera. Pra quê? Pra invadir arrebentando tudo. Então vamos dar sequência aí pra vocês terem uma ideia. Vou tirar o zoom aqui, ó lá. Tá jogando gigante. Olha isso, ó. Jogou a rainha, jogou o rei e jogou o novo herói ali, né? E jogou o veneno em cima do castelo do clã junto com a fúria. Olha isso, cara. Olha a porra toda. Agora ele tá vindo, galera. Repara aqui. Que agora ele começa a soltar o restante dos lançadores, né? Os 21 lançadores. Pra quê? Pra poder arregaçar a vida do camarada todo. Olha a velocidade que eles chegam. Olha ali como é que vai ser a destruição. Ele ativou o poder do novo herói, né, galera? Olha lá. Pra poder dar aquela vida imortal ali, né? Daquele segundinho ali. Olha isso, cara. Já levou tudo na meiuca. Desculpa aqui, atrapalhei um pouco na tela. Olha lá, galera. Tá invadindo, tá destruindo tudo. Os heróis tudo com a vida cheia. Aqui embaixo, aqui. Olha lá, ó. Galera. Os lançadores limpando. Lá em cima, os lançadores com a cura também limpando. Olha lá. E a rainha e o dirigente na meiuca ali, ó. Com a vida cheia. Só o rei dele que já foi pro saco. Mas olha isso, galera. É muito simples de executar. Mas o que você tem que fazer? Você tem que praticar. Fazer um push insano. Faz um push com essa estratégia que é certeza de sucesso na hora da guerra. Entendeu, galera? No momento agora, a melhor estratégia é essa. Lançador com cura dura. Entendeu? Tá muito apelão. E tu pede no castelo do clã gigante full. Se você for ser V11. Valeu, galera? E com essa parada aí, eu espero que vocês tenham gostado, galera. Depois de muito tempo, eu tô trazendo uma estratégia de CV11 aí pra galera. Entendeu? Eu sei que tem muita gente que é PTzera, mas tem muita gente que não é. Entendeu? Repetindo novamente. Né? O tubarão é chato. Entendeu? Tubarão é detalhista pra caralho. Então, olha isso, galera. Perfeito. Meu parceiro post. Você tá de parabéns, cara. Tá mitando. Top demais. Tá arrebentando aí no push aí. Valeu. Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto. Abração. Fui.